E aí, bom dia criançada, bom dia papai e mamãe, bom dia vovô e vovó, bom dia você em casa, bom dia você aí no trabalho, bom dia você aí na quarentena. Olha, estamos chegando aqui hoje, mais um dia para a nossa célula. Ah, que maravilha, nossos amiguinhos estão aqui, moranguinho, o gordinho fofinho verdinho, o pinguim, o bicudinho, a mãozinha, dá a mãozinha aí para nós, o zero está aqui e a bolinha. Ah, eu não vou esquecer da nossa tartaruguinha e do Patrick. E daqui a pouquinho nós teremos mais convidados, tá bom crianças? Olha, nesse momento eu queria te convidar a você fechar os seus olhinhos, colocar a mãozinha no coração e vamos falar com Deus, amém? Fala assim, Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, para a minha salvação, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo meu lar. Eu quero te pedir que nesta manhã, o Senhor possa falar comigo através da tua palavra, em nome de Jesus, abençoe o tio Sandro, abençoe a igreja, abençoe a minha casa, a minha família, em nome de Jesus, amém? Amém, crianças? Olha, eu queria te convidar agora, a você vir comigo, sabe para quê? Para nós cantarmos uma musiquinha. Deus tudo fez Olha a seu redor e preste atenção Queremos cantar sobre a criação Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem Pois Ele mora em meu coração Em meu coração Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No primeiro dia o Senhor ordenou Que haja luz Foi o que Ele falou Houve a separação Entre a noite e o dia As trevas de noite E a luz de dia Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom A luz e as trevas A noite e o dia Deus criou Deus criou No primeiro dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No segundo dia Você sabe o que Deus criou? Um firmamento lá no alto colocou O céu azul colore o nosso dia E vem pintado de nuvens branquinhas Deus olhou e viu que tudo isso era bom Era bom O céu azul, as nuvens branquinhas Deus criou no segundo dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No terceiro dia Deus criou os mares A terra seca Cheia de árvores A grama verdinha cobriu o chão E frutas gostosas A laranja e o marvão Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom A terra e o mar A terra e o mar A grama verdinha Deus criou No terceiro dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez E no quarto dia Deus criou o sol Fez a lua e as estrelinhas O sol grandão pra o dia governar E a lua branca a noite clarear Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom O sol, a lua e as estrelinhas Deus criou no quarto dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No quinto dia Deus encheu o mar Com peixes grandes E pequenos a nadar Fez os passarinhos a voar E todas as aves gostam de cantar Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom Peixes grandes e pequenos no mar No quinto dia Fez as aves voar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No quinto dia Deus criou os bichinhos Animais domésticos Os cães e os gatinhos Os selváticos como o leão E os réteis que arrastam no chão Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era bom Aconteceu naquele mesmo dia O maior milagre da criação No pó da terra Deus formou o homem E a mulher com suas próprias mãos Deus olhou E viu que tudo isso era bom Era muito bom Os animais A primeira família Deus criou No sexto dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez No sétimo dia Deus descansou De todo o trabalho que realizou Foi bom cantar essa canção Deus é o autor da criação Eu sei muito bem Pois ele mora em meu coração Em meu coração Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus tudo fez Eu até descansei Ô tio Oi Eu ouvi uma música Falando assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias Deus fez o mundo, tio Você ouviu? Olha que bom Mas você sabia que isso é verdade? É? É Você tem que contar, tio? Bom, senta aqui Olha, criança Vamos lá para a nossa história Senta aí Senta direitinho Guarda as mãozinhas Guarda as mãozinhas Fala com o papai e a mamãe Agora nós vamos ouvir A palavra de Deus Isso está registrado Lá no livro de Gênesis Lá no livro de Gênesis Olha, no primeiro dia A Bíblia diz Que Deus Ele criou Os céus E a terra E a Bíblia conta Que a terra Era sem forma e vazia Como assim? Não tinha nada Era tudo escuro? Escuro Mas um escuro Que ninguém enxergava nada Também não tinha ninguém para enxergar, né? Era só Deus que andava Era só o Espírito de Deus que andava E sabe o que aconteceu? Diante daquela escuridão toda O que, tio? Da escuridão toda Ah De toda aquela escuridão O que aconteceu? Que ninguém via nada Sabe o que Deus falou? Não Disse Deus Haja luz Está vendo, crianças? Foi assim Estava tudo escuro E Deus disse Haja luz E sabe o que aconteceu? Houve luz Acabou-se as trevas De sobre a face da terra E aí Isso foi o que Deus fez? No primeiro dia E no segundo, tio? Calma No segundo dia Sabe o que Deus fez? Deus veio e criou o firmamento Ele criou o céu Você está vendo aqui? Eu achei que era a terra, tio Não, é o céu Olha aqui para você ver Esse céu lindo aqui Foi Deus que criou Que lindo, tio Deus criou esse céu lindo Tão maravilhoso Para nós, crianças Foi para nós que Deus criou Ah No terceiro dia Sabe o que Deus criou? Deus criou a terra E criou o mar Nossa, imagina Olha que lindo É verdade Olha só, crianças Que lindo Deus criou toda a terra Ele criou todo o mar Nossa, crianças E sabe da terra Deus criou aquelas árvores Bonita, bonita e bonita Sabe o que tinha nas árvores? Nossa Tinha todo tipo de fruta Olha, tia Que delícia Olha lá Olha mamão Ai, abacaxi Laranja, morango Nossa, melancia Delícia, tio Olha E no quarto dia? No quarto dia Ah, mas Deus não estava brincando No quarto dia Sabe o que Deus criou? Deus criou esse sol maravilhoso Olha que lindo Deus criou o sol Sabe para que o sol? Para nos clarear de dia Para nós podermos andar claramente Vermos tudo, crianças E mais, né? Para as crianças irem para o clube Para a praia Tomar um solzinho Nadar no mar Eu gosto, tio Eu também gosto Eu tomei tanto sol Olha para a senhora Como é que eu fiquei moreninho É, eu não passei protetor, né? Mas olha Crianças Deus criou o sol Sabe para que? Para governar sobre o dia Então de dia a gente pode andar tranquilo Porque a luz do sol Ela clareia toda a terra Ainda que esteja chovendo De dia Mas a força do sol Que Deus deu o poder para o sol De clarear Mesmo quando está chovendo Está claro Ah, mas Deus também Criou a lua E criou as estrelas Olha para você ver que lindo Nossa, crianças Qualquer dia desses Você pede o papai e a mamãe Para te levar Num lugar assim Que tem um pouco de mato Uma matinha Alguma coisa assim De noite Que tiver o céu com estrela e a lua Para você ficar ali no escurinho Aí vocês vão olhar para o céu Vocês vão ver Como é linda a criação de Deus Nossa, vocês vão ver tantas estrelas Que vocês não vão conseguir contar Vocês podem tentar contar Que vocês não vão conseguir contar E a lua, né Olha que lindo Isso tudo Deus criou No quarto dia E olha No quinto dia No quinto dia Olha, Deus criou Os animais aquáticos É, olha aqui Você vai ver Os animais que Deus criou Deus criou o cubarão Nossa, antigo Cada um mais bonito do que o outro É Olha o povo A lula Nossa, Deus criou Nossa, a baleia Ele criou os peixes Nossa, mas foi tanta criação Que Deus fez Ele criou as aves Olha que lindo Olha para você ver Que linda essas aves, crianças Você já viu, crianças Os passarinhos voando Vocês já viram aí Vazer Se você vai no zoológico Você vê aquelas aves grandes Tudo isso Quem criou? Deus Foi Deus quem criou E Deus criou tudo isso Para mim Para você, crianças Para que nós governássemos Sobre isso Sobre tudo isso E a minha casa, tio Foi Deus que criou Não A sua casa Deus deu sabedoria ao homem Para que o homem Dentro do seu ofício A sua profissão O homem construísse Então Deus deu inteligência Para o homem Para ele ser mecânico Ele ser pedreiro Ele construía a casa Ele ser engenheiro E projetar um prédio Ser um engenheiro Diferente Que para construir os carros Então Deus deu inteligência Para nós Para os homens Para nós construirmos isso Agora, com relação A criação A natureza Foi Deus que criou Não foi o homem Tá bom, crianças? Então vamos lá No sexto dia, crianças Sabe o que Deus criou No sexto dia? Ah, nossa Deus criou os animais domésticos Olha que lindo, olha Minha cachorrinha também, tio? Olha que lindo Sério? Olha Que lindo Nossa É a mamãe com o filhotinho Tá vendo, tia? Tá vendo, crianças? Esses animais Deus criou Deus criou o leão Deus criou a girafa A zebra Ah, Deus criou o macaquinho Deus criou os animais Isso tudo no sexto dia E olha Esse sexto dia Da criação de Deus, crianças Foi o dia mais especial Sabe por quê? Porque até aqui Quando Deus criou os animais Os cachorrinhos Tudo isso Deus criou as aves Deus criou os animais aquáticos Selvagens ali Os aquáticos, os peixes Deus criou os alimentos Deus criou as árvores Deus criou o mar Deus criou a terra Deus criou a terra com as árvores Deus criou os céus O sol A lua As estrelas Deus criou um céu lindo Azulzinho Deus fez luz Tudo isso Nossa, mas como que Deus conseguiu Em seis dias criar tudo isso? Porque Deus é poderoso Ele é o Altíssimo Ele é dono de tudo Ah Nenhum homem, né, tio Ia conseguir fazer isso Nem o mais poderoso, né? Não, não Nem o mais poderoso homem da terra O mais rico O mais rico O mais rico Que tem mais rico Que dinheiro que rico Não conseguiria construir nada E olha Que Deus Fez tudo isso E Deus fez assim Isso é bom Agora Olha como Deus é maravilhoso Crianças Olha, Janinha Olha como Deus é maravilhoso Ele não descansou nem o dia, tio Desses seis dias Dia e noite Calma No sexto dia Depois de Deus criar Esses animais Sabe? Deus falou assim Agora Eu vou criar O top Dos top Eu vou criar A sensação Eu sou Deus E agora Eu vou criar Alguém Que se pareça Conosco Quando Deus fala isso Deus fala Com ele Com Jesus E com o Espírito Santo Estavam os três ali na criação Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo E aí Deus fala Façamos O homem A nossa imagem E a nossa semelhança E a nossa semelhança E sabe o que Deus fez? Deus fez o homem Ele me fez E depois Deus fez o que? Fez a mulher Vem cá Olha Deus fez o homem Crianças E Deus fez a mulher Por que isso? Porque era necessário Para Deus Concluir a obra Da sua criação É Aí Sabe crianças Vocês lembram que quando Deus fez O céu Deus falou que era bom Aí quando Deus fez o mar Ele falou que era Bom Ah crianças Quando Deus fez as plantas Deus falou que era Bom Quando Deus fez os animais Deus falou que era Bom Muito bem E quando Deus fez o homem E fez a mulher Deus falou que era Muito Bom Era mais do que bom Era muito bom Ah Crianças Nós somos A melhor Nós somos O top de toda a criação de Deus Sabe por quê? Porque quando Deus me criou E quando Deus te criou Quando Deus te criou Janinha Ah Deus falou assim Que eu Você E você Somos A imagem E a semelhança Dele É tio É Nós temos que refletir Deus Porque nós somos Feituras dele Deus nos fez Deus me criou Eu te criou Eu criou o homem O primeiro homem Do por da terra Com as mãos Deus foi lá e amassou Assim fez o homem E depois ó Soprou nas narinas Do homem O fôlego Da vida E o homem Deixou De ser Somente Uma criatura E passou a ser Alma Todos os animais Sobre as águas Sobre tudo O homem Tinha o poder De governar Deus mandou o homem O homem escolher o nome Para cada animal O homem foi escolhendo Você aqui é o macaco Você aqui é o elefante Esse aqui é isso Esse aqui é aquilo outro Isso aqui é aquilo outro Sério 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 E olha No sétimo dia A Bíblia diz Que Deus Descansou De toda a sua obra No sétimo dia Por que isso? Ele foi dormir tio? Não A Bíblia diz Que não cochila E não dorma O guarda de Israel Deus não dorma O descansar É para nos ensinar Que nós temos Sete dias na semana E um desses dias Nós devemos tirá-lo Para que nós possamos Lembrar da obra De Deus Da criação Para que nós Lembremos de Deus O nosso Criador Para que nós possamos Meditar Orarmos mais Lermos mais A palavra de Deus Louvarmos E Contemplarmos Tudo o que Deus fez Criança Você tem que aproveitar O céu A lua A chuva O mar A água Nós temos que aproveitar As frutas A natureza Os animais Deus criou para mim Para você Para você Para nós aproveitarmos Deus não nos fez primeiro Para nós termos falta disso Ele fez tudo Para depois nos fazer Sabe para que? Para quando nós chegássemos Já estaria tudo pronto Como foi Deus é muito bom Deus é muito bom Muito bom, né tio? Deus é maravilhoso Crianças Espero que você tenha gostado Da historinha Você entendeu a criação? Entendi Agora sim Sério? Sim Ah Muito bem Então agora Nós vamos fazer o seguinte Eu queria que você me ajudasse Com essas crianças Fique de pé no seu lugar aí Criança Chama o papai Chama a mamãe Para ficar de pé Olha Nós vamos cantar uma musiquinha É muito simples Mas só para você entender Que as coisas Será que eu sei dançar, tio? Ah, você vai aprender As coisas de Deus São bem simples Então a gente não pode Misturar Tá Deus fez tudo No seu devido Lugar Tá certo? E hoje Também é o dia Que o Senhor Já fez Já fez Eu queria que você se alegrasse aí conosco E vamos dançar Esse é o dia Que o Senhor Já fez Este é o dia Que o Senhor Já fez No meu Deus Eu me alinharei Este é o dia Que o Senhor Já fez Regarei e dançarei Pra te loucou Este é o dia Que o Senhor Já fez No meu Deus Eu me alinharei Este é o dia Que o Senhor Já fez Regarei E dançarei Pra te loucou Não importa Onde for Comigo Você empresta O Senhor É o meu pastor Não deve faltar Tá muito bem E você E dançarei E dançarei O anjo Do Senhor Para me aprender Para me livrar De começar Este é o dia Que o Senhor Já fez No meu Deus Eu me alinharei Este é o dia Que o Senhor Já fez Me alinharei E dançarei Se loucou Com meus lábios Cantarei Do Teu amor Senhor Todo o tempo Tu és digno De loucou Pelo sangue De Jesus Estou mais Que vencedor E me amou Ele comprou E me perdou Este é o dia Que o Senhor Já fez Do meu Deus Eu me alinharei Este é o dia Que o Senhor Já fez Me alinharei E dançarei Se loucou Celebra aí Pia Isso aí Pia 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 Tua aí Pia 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 Aaaa Pia Nós temos que nos alegarem Né Pia Pia Quanto é tudo ficar pra nós O mundo tem que terço O mundo tem que ter fracasado O mundo tem que ter fracasado O mundo tem no céu O mundo tem que ter mar O mundo tem no mar Me alegarei Me alegarei Me alegarei E dançarei Se loucou Não houve Não entregar a lei nuaça lei Não entregar a lei Alegria, alegria, alegria Jesus é a nossa alegria Aleluia Muito bem crianças Olha, hoje nós aprendemos Como Deus é bom Como Deus é maravilhoso Veja que Deus criou tudo isso Tudo que há na terra Para nós E a única coisa que Ele quer A única coisa que Deus pede para nós É o nosso coração Por isso, nesse momento Eu quero te convidar a fechar os olhinhos Você que está em casa nos assistindo Talvez você está acompanhando Seu netinho Seu sobrinho Seu filho aí Nessa live E eu queria te dizer Tudo que Deus fez Foi por amor de nós E nessa manhã Ele só pede uma coisa Ele só pede o meu E o seu coração Eu queria te convidar a fechar os seus olhos E a fazer comigo essa oração Feche seus olhos E abaixe a sua cabeça Repita assim comigo Senhor Deus Senhor Deus Neste momento Eu reconheço O Senhor Em tudo que há na terra Em tudo que há no céu Em tudo que há no mar Eu reconheço o Senhor Porque foi o Senhor Quem criou tudo isso E o Senhor criou com um único propósito Que eu possa desfrutar De tudo isso Que o Senhor me deu como presente E nesta manhã Eu dou um presente ao Senhor Eu dou o meu coração A minha vida Eu te peço Deus Permita Que Jesus Cristo Entre na minha vida Porque eu estou fazendo o convite Entra Jesus Entra na minha casa Entra na minha vida nesta manhã Muda a minha vida Muda a minha história Faz morada em mim Eu preciso do Senhor E que eu possa Ter o meu nome Escrito No livro da vida E que o Senhor Permaneça comigo Com a minha casa E com a minha família Em nome de Jesus Amém? Amém? Amém Ah, você sentiu bem orando assim? Muito Você sentiu bem orando assim? Olha Deus A única coisa que Deus nos pede É o nosso coração E que nesta manhã Você entregando o seu coração Para Ele Ele possa fazer morada Jesus possa fazer morada Amém? Olha Semana que vem Nós teremos outro cutinho Outra cela Para que nós possamos Aprender mais um pouquinho Da palavra de Deus Então Nesse momento Eu quero te despedir Que a graça do Senhor Deus Seja sobre a sua vida Seja sobre a sua casa Seja sobre o nosso Brasil Seja sobre o mundo Sobre as nossas autoridades E que haja paz em Israel Em nome de Jesus Amém Amém, crianças? Vamos ali, Janinha? Nós vamos ali E semana que vem Nós voltamos E tem mais Uhul Tchau Tchau